Está começando o UTC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não se esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Pessoal, estamos aqui nesse vídeo mais do que especial com o Aoi aqui e uma galera sensacional junto nesse UTC, por um propósito muito importante. Eu não sei se vocês viram recentemente nas redes sociais, né? O Aoi passou por umas dificuldades recentemente e a gente está aqui gravando esse vídeo, além do propósito, né, de fazer o UTC, que a gente adora fazer, não só com o Aoi com todo mundo aqui, mas também com o propósito de ajudar, superar esse momento de dificuldade. Então, Aoi, eu queria deixar a palavrinha com você. Pô, Rael, eu fico muito feliz, moro, cara? Eu fico muito embabacado das coisas que estão acontecendo, moro, cara? Porra, estou aqui, moro, porra? Em um dos programas, moro, porra? Mais foda da atualidade, o programa explosivo do planeta, moro, cara? Então, eu estou aqui, moro, cara? Esses pics aí que as pessoas estão mandando aí, cara, já é uma força para mim poder arrumar o meu olho, moro, cara? Comprar uma bomba lá para a minha casa que eu estou precisando, moro, cara? Encher o meu armário, moro, cara? A terceira pernada que eu tomo, moro, cara? Mas eu me levanto, moro, cara? Tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho resistência, moro, cara? Para começar um outro canal, moro, cara? Mas eu fico muito mais feliz ainda com todos os meus fãs do Brasil, moro, porra? E com a grande produção aqui que o programa do Marcos Castro tem, moro, cara? Porra, eu tenho, sem Deus, moro, cara? Com a ajuda desses amigos do YouTube, cara, eu vou me equilibrar, eu vou voltar, moro? A fazer os meus vídeos, moro, porra? Explosivo, sanguinário, moro, cara? Aquelas, moro, cenas, moro, cinematográfica, é isso que eu quero, moro, cara? E o Pix vai estar aqui embaixo, para a galera, tá? O Pix está aqui, vocês estão vendo na tela, vai estar também aqui na descrição do vídeo. E, galera, quanta alegria o Huawei já deu para a gente, não é mesmo? Então, assim, vamos retornar um pouquinho, sabe? Vamos, pelo menos, se você puder, ajudar realmente a fazer o Huawei, superar tudo isso que está passando. É o mínimo que a gente pode fazer para um cara que deu tanta alegria e ainda vai dar muita alegria para a gente, beleza? Vamos com o TC? Vamos. O TC, moro, o programa mais explosivo da atualidade, moro? O programa, moro, porra, da galera, moro? Quem, quem gostou, gostou, quem não? E se os dois dedos no cu e rasca, se lê da puta! Valeu! Meu irmão, estou sabendo que esse tal de Huawei está aqui hoje. Vamos ver do que ele é capaz, tá bom? Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas de antemão, desculpa. Mãe, não assista. Hoje está difícil. Hoje não está fácil, não. Você está vendo que vai ser caótico o negócio. Vai ser complicadíssimo. Está bem, como estão os stand-ups da vida? Estão bem, estou bem feliz de estar aqui, cara, mas assim... Você vai até aproveitar que eu vou jogar com um amigo, eu já quero dar uma desabafada, tá ligado? Você trouxe seu cachorro? Trouxe seu cachorro? Segura. Segura. O que você quer desabafar? Tu trouxe outro? É, porque eles são casais, velho. Droga, casal. Tem filhote, né? É, pra felicitar da filhote. Mas desabafa... Não, porque eu estou assim, pô, perguntar com você aí, como se você entende sobre hemorroida, que eu estou com uma hemorroida ferrada aqui, cara. Está com fissura? É, eu queria saber se minâncora resolvia. Resolve, resolve. O meu irmão falou, usa minâncora. Minâncora e um pouquinho de menta. Menta. É, a fissura, ela volta. Não, entendi. É, porque eu acho que é pimenta. Entendi. Foi pimenta que... Do jeito que está, o Toma parece que eu comi um mexicano. Porra. Você sabe por... Tu trouxe o cavalo também? Não, porque eu sou do Beto Carreiro Ward. Eu já trago aquela galera para... Entendi, entendi. Você sabe por que que o Homem-Aranha gosta de sexo anal? Que isso? Ah, é bom que a gente está bem no fruto. Eu estou no tema, né? A temática... Sim, a temática é Toma. Você sabe por quê? Não sei. Porque ele é o espetacular Homem-Aranha. Mole. A pessoa caiu do 15º andar em cima de uma outra pessoa. Bem de... 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 de Toba. Como é que é o nome do filme? O Homem que o Cu Caía. Acusada de Morte. Tá no freestyle, né? É, tu sabe? Então segura essa daqui. Manda. Qual o contrário de Zé do Caixão? Calma. Não vai pra luz. Não vai para a luz. Não vai para a luz. Maria do levanta-teto. Qual é a sobremesa favorita do Drácula? Aveia. 7571. Tchau do gás contra o negacionismo. Contra meu pai negacionista. Vim aqui hoje pra ganhar. E... e... E é isso aí. É só isso que eu tenho pra falar. Vamos lá. Muito prazer. Matheus, muito prazer. É um prazer. Primeira vez que eu tô contrassando qualquer que não é meu pai. Caramba. Primeira vez. Você tem quantos pais? Tem um só. Entendi. É que eu não saio de casa. É a primeira vez. Eu tô meio... A pandemia foi pesada. Mas agora tá mais tranquilo. Mas você vai rir. Existe essa possibilidade. Ela é bem grande. O pessoal ri normalmente. Não. Eu confio. Qual é o... Pode rir, mas pode sorrir, né? Ah, não. Sorrir pode. Simpatia é permitida. Ah, então tá bom. É... Alguém vai vomitar. Qual é o lanche muito rico? Lanche muito rico? Lanche muito rico. É o... Hamburguês. Entendeu? Bom, bom, bom. É boa, boa, boa. Agora eu vou usar uma carta também. Boa. Só pra soltar. Solta. Qual é a rede social dos transtornos psiquiátricos? Não, psiquiátricos. A rede... Ah, o Tik Tok. É, exatamente. Essa era previsível, né? Essa era previsível, na verdade. Gostei, gostei. Consegui. Aí ele tá no UTC 225. Acho que foi o primeiro que eu acertei o outro ali. Sério? Você participou de todos? Não, aí seria muito incrível isso. É... O único que participou foi o Marcos. De todos, de todos. Mas você tá aqui sempre, né? Ah, tô por aqui. Ah, então tá acostumado já, né? Não. Tô com uma desvantagem aqui, tô... Tá um pouquinho. Se quiser, posso... Por exemplo, vamos fazer com... Jogar uma conversa fora. Que a galera tá focada mais na vida deles lá. Aí é... É a minha coxura. Ah, tá. Dele. Eu achei que... Achei que ele tava vendo alguma coisa aqui. Eu não vou nem olhar pra lá. Eu vou nem olhar pra lá. Muito bom. Valeu, cara. Obrigado, plateia. Obrigado. Nesse momento, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelos editores que trabalharão dia e noite para tentar deixar esse vídeo monetizável. Bora! Galera, eu vim pra ganhar, homenagear meu pai que morreu infelizmente. Tá ligado no céu. E foda-se, o bagulho hoje é... dar um teco e... mamar carrapato. Aí, pai. Deixa eu te falar. Olha o laudo que eu fiz. Segura. Joga nos peitos que a gente come, vai. Que distúr. Aí, ó. Segura. Bagulho de ouro, tá? 18 que late, 28 que morde e 38 que mia. Pega aí. Dá pra ler mesmo, cara. Dá, bota. É cego? Tá igual aí? Aí. Ô, bandibu. Vamos jogar, bro. Aí, lê aí o bagulho que tá escrito aí, pô. Se eu te conseguisse, cara, tem uma de 31 atestado. Não. Leandro, vou falar o CPF. Cláudio Madeirada, mais conhecido como Chupacu de Goianinha. Tá aí. É verdade, tá mesmo. Comedor de casada. É. Mais conhecido como Bonde do Pau Médico e no Machuque da Tesão ou Piroca de Cemitério ou Pau Fó 3x4. Só aparece a cabeça. E aí? Aqui que eu vou ler se tu já leu. Ah, então. Eu sou comedor de casada. É? É. Depende da casada. Ah, então. Eu sou casada. Minha mãe ainda não é casada. Meu pai morreu. Trocadilhos. Partiu. Borges. Eu tenho um tique da dor de risada do Borges, velho. Então... Tá bom, não. Essa não vale. Borges. Vai. Caralho. Ai, maconheiro. Olha o Luciano. Que bonitinho. Ladrão de oxigênio. Vai. Transpirador. Meu pai é um teu avô. Vai. Qual o queijo mais fresco que existe? A chota da minha mãe. Mentira. O quê? É isso mesmo. Era? Calma, deixa eu ler. A chota da mãe do psíquico. Coisa linda, olha lá. E aí mesmo, mané? Quem foi que fez? Brabo. Minha mãe. Com meu pai. Pega. No céu, teu pai? Não, pô. O sonho dele... Pode falar? Ah, então sei lá. Por que o coelhinho... Por que o coelhinho pegava todas as coelhinhas? Porque o coelhinho pegava todas as coelhinhas... Por Páscoa... Não. Porque ele era bonitão. Não entendi. Aí, ele aí, ele aí. Olha lá. Ah, porque é bunny. Bunny tão. Ah, eu... Porra, é do inglês, cara. Foda-se. Sabe inglês? Não. Por isso que não sei nem português. Só sei tureteis, tá ligado? Tureteis. Qual é o bairro do Rio de Janeiro onde as pessoas têm o cu mais limpinho? Aí, onde tu mora, Uriel? É possível. Chichuca. Bravo. Boa, gente. Qual é o suplemento que eu vou tomar hoje pra ganhar? O Whey Protein. Assista esse programa do Marcos Castro, moro, cara? É o programa, moro, porra, mais foda da atualidade, moro, cara? É o CQC, moro, cara? Alô, hein? Que saudade de você. Porra, saudade de mim tu tem, cara. Mas, porra, por que que tu tá com esses dedos tudo sujo de cocô, cara? Por que eu dormi com o Cucoção? Porra, cara. Tu vai na festinha das crianças assim, esse negócio sujo aí, cara, não é brigadeiro não, é cocô, cara. Porra, tu é sujo pra caralho, hein, maluco? Essa aqui, vê se tá com roxinha. Porra, caraca, meu. Porra. Que cara mais sujo, mais porco. Caralho. Porra. É maldade que vocês fizeram comigo, cara. Esse cara é um psicopata. Porra. Porra, toma vergonha nessa cara, maluco. Oh, oh, você sabe que eu tenho uma frase que eu falo pra todo mundo? Quem dorme com o Cucoção da corda com o dedo fedendo. Todo safado tem uma marca na cara, vou te botar uma, maluco. Ele cagou. Porra. Caralho. Oi, você tá mexendo nas cartas, isso é evidente? Lê meu futuro aí, porra. O quê? Lê meu futuro aí, você tá mexendo nas cartas aí. Porra, pode crer, é isso que eu queria ver, cara, que eu já tô fazendo um erro de um pra caralho. E quem sabe se numa carta dessa vem uma coisa boa. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. UTC. Tá aqui, né? UTC. UTC. Hoje você vai ser bem feliz na sua vida profissional, na sua vida amorosa você vai ter, morô, um grande desacerto, né? Que quando você chegar em casa... Quando você chegar em casa na zero hora, morô, cara, porra, a tua mulher, morô, tá sendo enrabada, morô, pelo lixeiro, pelo lixeiro e pelo cara do bujão de gás, morô, cara. Mas eu sou solteiro, ué. Tu sempre gostou de ser prostituto. Tu sempre gostou de ser boqueteiro. Tu sempre gostou, morô, cara, de dar sua bundinha. Mas eu não tenho nada que tu dar um buraquinho, cara. Oi. Deixa eu ler um trocadilho pra você ver como é que eu servo pra alguma coisa. Posso ler um trocadilho? O quê? Mentos. Posso ler um trocadilho? Para com essa porra, rapá! Porra! Para com essa porra! Fica aí abrindo essa porra dessa boca de comer lavagem! Morou, cara? Essa cara de carne gorda pra caralho! Gordo pra caralho! Parece que engoliu um ninho de cachorrinho! Que porra é essa? Vai ser maldade me colocar com ele, cara! Grande Matheus, cara, na moral. Que felicidade, cara. Eu tava te conhecendo pessoalmente, na moral. Te acompanho, te acompanho, mano. É mesmo, é mesmo? Pô, TikTok, viagem pra Europa. Caraca! Mas, mas, me explica, como é que é ter pai, viado? Ele tem ou não, mano. Já é isso. Eu queria muito ter um pai, ó. Cara, essa é a... É uma coisa que realmente... É pra poucos, né? Hoje em dia. É complicado. Não, nem hoje em dia. Mas tudo ativo mesmo. Mas nunca teve, não? Não. Só aconselhou mesmo e meteu o pé, mano. Caô. Até porra que tu... Mas tu não sabe nem... Não. Deve ser qualquer um aí. Não, porra, não. Fica assim, não. Eu queria que fosse o Aoi também. O Aoi? Eu queria. Aoi, tu quer ser meu pai? Eu quero! É verdade. Obrigado, pai! Ganhei, porra! Agora eu não citei o pai. Agora eu tenho o pai, pai! Aperta a minha mão aqui. Porra. Não, não deu bom dia casado. Foda-se. Aperta a minha mão, caralho. Tomando a sapata no teu cu. Acerto, acerto. Comendo de casado no caralho. Tu é grande, mas eu te deito... Lê uma parada aí pra mim. Lê uma parada aí pra mim. Lê uma parada aí. É, eu vou ler aqui. Lê, lê. Tá enxergando direitinho? Esse óculos aí é meu grau. O que que você tá... Tá... O que que tá se passando na sua vida? Sabe... Sabe... Eu vou mudar a sua vida pra uma boa. Tá cuspindo em mim já, parceiro? Moro, eu tô cuspindo, moro, mas aí... Vai sobrar um pouquinho pra mim cuspir no seu cu. Posso dar um beijo no teu... Dá um tapa na minha cara, vagabundo. Eu não bato em cara de safado, moro, cara. Moro. Olha, você... Eu vou ver aqui um pouquinho. Lê, 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 minha vida. Moro que tu já está muito exaltado. Tá. Moro, cara. É, eu tô exaltado. Muito exaltado. Meu pão, sou rabo. É... Você... Meu tesão rabial. Olha, a sua vida... Posso tocar corinita? Na sua vida, você vai ser um cara... Um cara muito... Moro, cara. Generoso no seu trabalho. Você vai ser um cara bem antecioso. Moro, cara. Porra. Na sua vida sentimental. Caiu aí, caiu aí. Caiu aí, caiu aí. Na sua vida amorosa. Eu tô vendo essa porra caindo, cara. Porra, não precisa falar não, cara. Só que tem uma coisa, cara. Porra, quando você chega em casa pelas zero horas. Moro, cara. Quem quer ver uma porra de humorista todo esculambado igual você? O cara cedendo xixi pra caralho. Moro, cara. O cara come. Moro. Olha a camisa dele toda suja. Tu não enxerga como ele tá vendo, caralho. Cedendo xixi pra caralho. Porra. Sente aqui. Sente aqui. Sente aqui. Sente aqui. Sente aqui. Tá usando soldão, caralho. Tu não tá segurando nem os teus peitos. Ô, sua filha da puta do caralho. Me respeitem. Me respeitem. Me respeitem teu vagabundo. Respeito é pra quem tem. Filho de uma puta. Comendou de casada no caralho. Moro, cara. Fecha o cu pra falar comigo. Aí. E cala essa boca de poderlazade. Caralho, meu bafão de peru. Tá com meu bafão de peru, velho. Você nem começa com um arrombado desse. Vem aqui falar que é humorista. Humorista é o caralho. O cara cedoreto pra caralho. Falou. Porra. Tu tá com o maior cheirão de rola na boca, velho. Da tua boca. Tá com o maior cheirão de rola. Te beijo nessa... Eu não namoro, não. Deve ser outra cedorenta do caralho também. Aqui. Vou levar você pra lá. Por meus cavalos entupir o teu cu de porra. Que sim de babo. Moro, não gosto nem de... Vai cuspiro pra caralho. Não gosto. Mas vai sobrar um pouquinho pra me passar no seu rabo. Tá com raiva, viado? Pra me empurrar o meu pinto gordo de marrom na sua bunda. Ou seu filé da puta, moro? Que isso. Moro, cara. Lê agora o bagulho pra mim. Lê agora o bagulho pra mim. Lê aí, lê. Vai. Ó. Lê aí. É... Nesse dia... Brincadeira é parte, tá? Porra, aguarda! Aguarda! Brincadeira é parte! Porra! Brincadeira é parte! Porra! Calma o dentinho dele separado. Cadê o seu atacante? Relíquia. Calma. Vamos começar lendo... Ha, ha, ha! Pode. Calma essa bomba. Ah, tá. Desculpa. Calma, olha pra mim. Vamos tentar ali? Olha pra mim. Qual é a festa folclórica preferida do Rei Leão? Curupira. Não? Qual é? Pumba, meu boi. Caraca, essa daí foi de Rei Leão. Tu viu? Mas manda um... Calma aí, tio Leão aqui. Gafanhoto! Eu vou... Já... Junto contigo. Esse aqui... Quando eu gravei a primeira vez aqui, eu também tive um... Eu ficava falando diaba diversas vezes. Diaba? Diaba, só diaba. Diaba! Calma, era Padilha, Chico da Vila, Treta Rosa e Apelinha... Calma, calma. Diaba. Qualquer coisa que você sentir vontade de rir, tu vai falar diaba. É. Beleza? Calma lá. Vai. Isso aqui é o mundo que escreveu. Diaba! O mundo escreveu isso aqui, ó. Diaba! O que que é? Calma. Caralho, eu não mudei mesmo. É. E esse daqui foi em árabe. Aqui o bom 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 no final, olha aqui. Tá ligado. Só isso. Me explica um negócio aqui, na minha ignorância. Sabu, cara. É normal. O que eu falar aqui, dá vontade de você fazer, é isso? Depende do seu ponto de vista. Por exemplo, eu ouvi você falando que você tem que burlar. É. Senão você não dá vontade de fazer. É. Se eu falar assim, é bica amargo. Na verdade, me dá um selinho, é isso? Depende. Você quer me dar um selinho? Tu acha que vale a pena isso? Depois de tanto cu que o Google Awee jogou na tua boca. Porra, tá gostosinho, ó. Olha aqui, ó. Olha o cheirinho de cu da Awee. Olha o cheirinho de porra da Awee, ó. Tem certeza? Tem. Eu tenho. Deixa eu ler mais um trocadilho. Calma aí. Qual é o salgadinho preferido dos espíritas? Coxinha. É que o meu pai comia muito, o meu pai morreu. Porque a galinha também tá morta, né? Não, o meu pai morreu aí, tipo assim, eu fico até mal de cabeça em falar do meu pai, tá ligado? Por quê? Tipo assim, ele morreu, as últimas palavras dele foram assim... Tá ligado? Pesadão. Eu só queria ter um pai pra poder usar essa, né? Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se, clique no sininho pra ativar as notificações. E tchau!